Olha, quem sabe o que é isso? Olha o tamanho Eu não sei, eu acho que isso é fruta pão Não, sei lá Eu não sei, quem conhece essa árvore? Quem conhece? Gente, olha, tô aqui no sítio Olha que coisa maravilhosa Olha o tamanho disso aqui, gente Olha, que coisa linda Olha aqui, dá pra ver? Eu não sei o que é isso Quem sabe? Quem sabe? Fala aí Que árvore é essa? Olha que fruto lindo Eu não sei, eu sei que eu tô aqui No meio do mato No retiro da igreja Giovannissi Olha que coisa linda Gente, a natureza é maravilhosa, tá? Muito maravilhoso Você que pode doar Uma roupinha Esteja em bom estado, tá? Usada Pro brechó da nossa igreja A nossa igreja vai tá mudando agora lá pro Pro IP É É IP É IP A Giovannissi Onde eu congrego E Eu fiquei encarregada de Arrecadar roupa pro brazar, né? Que a gente A igreja tem contas a pagar Né? Aluguel Mudança Tudo Então Se você puder Doar Tá? A igreja Giovannissi Ainda está ali na mangueirinha Mas nós vamos tá mudando lá pro IP Depois da casa do Do antigo Conhecido vereador Zezinho do Radiador Lembra? Passa por ali No IP Tá? Logo logo vai ter endereço Tá bom? É isso Mas se você puder ajudar no bazar Que seja uma, duas peças Que seja dois, três calçados Que você não usa mais Em bom estado Vou agradecer muito Tá bom? Você pode doar Pode deixar na igreja Pode me chamar no meu No meu zap também Tá? E É isso Muito obrigada a todos Ai que lugar lindo Lindo, 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 lindo Ó A lagoa Um balanço Gente A natureza é perfeita Deus faz tudo perfeito Infelizmente as pessoas Às vezes Estragam, né? A natureza, né? Mas olha É tudo perfeito Maravilhoso Tá? Aí O moço tá jogando Ração ali Os bichinhos vão vir agora mesmo comer Quer ver? Vou mostrar Olha 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 Ó Dá pra ver? Cadê eles? Ó Ó Ó Jogou a ração, ó Vai comer, gente Corre pra comer Corre Eu quero comer Corre mais primeiro Do que os peixes Hã? Escomo a comida Do peixe todo Come a comida Do peixe todo É, gente Quero comida também, gente Que lindo Que lindo, gente Que lindo, gente